Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Eu sou uma outra cara! Reviver Retocar as emoções E juntar o que a vida Despedaçou Pelo espelho eu senti A dor de uma desilusão No reflexo eu me vi Com medo da humilhação Mas eu não sou boneca de pano Sou de carne e osso Sou coração Trago em meu corpo as marcas Dessa dor Eu preciso é de amor Sou mulher Eu sinto a vida me beijar Com uma nova história Posso sonhar Vou vencer Vou conquistar o meu lugar Rompendo o silêncio Por me amar Sou mulher Reviver Reviver Retocar as emoções E juntar o que a vida E juntar o que a vida Despedaçou Pelo espelho eu senti A dor de uma desilusão No reflexo eu me vi Com medo da humilhação Mas eu não sou boneca de pano Sou de carne e osso Sou coração Trago em meu corpo as marcas Dessa dor Eu preciso é de amor Sou mulher Eu sinto a vida me beijar Com uma nova história Posso sonhar Posso sonhar Vou vencer Vou conquistar o meu lugar Rompendo o silêncio Por minha dor Sou mulher Sou mulher Sou mulher Sou mulher